Música Gênesis, capítulo 87 Debra flagra a brincadeira entre Gerson, Chaim e Ismael. Em Sodoma, Ló se mostra decepcionado com Ayla. Ao lado de Miguel e Gabriel, Jesus agradece a hospitalidade de Abraão. Jesus faz uma promessa a Sara, Abraão descobre os planos de Jesus para Sodoma, Fátima questiona Ismael. Abraão recebe a visita de seu irmão Nahor, que traz uma má notícia. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei, deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.